Essa é a melhor pergunta de todas, cara. Uh, como eu gosto de ter o barzinho montado com as bebidas ali. Cara, você tá começando agora, vai começar a montar o seu bar, então vamos começar do básico. Acho que não adianta você queimar a largada aí, querendo comprar uma coisa muito cara, porque você vai estar desperdiçando o seu dinheiro, porque antes de mais nada, você tem que ter um pouco de paciência pra você ir treinando o seu paladar e aos poucos você ir evoluindo aí na hora de sentir aromas e sabores pra você comprar coisas um pouco mais caras e valer a pena. Porque senão você pode comprar, de repente, um belo de um whisky aí e não vai sentir o que realmente ele tem pra te oferecer. Então, te diria, comece com blends de entrada, você pode pegar aí um Ballantyne Finest, pode pegar aí um Dewars, pode depois deles você começar a fazer meio que uma escalinha, né? Você também tem o Bala 12 anos, você tem o Dewars 12 anos, tem o Old Bar 12 anos, o Bucanas 12 anos, Chivas 12 anos, aí você já vai ter ali alguns whisky. Você não precisa comprar todos, mas assim, pelo menos um, dois de entrada, um, dois ali de 12 anos pra você ir entendendo a diferença entre eles. Aí depois você pode pegar, de repente, um Dewars 15 anos ou um Chivas 15 anos. O Dewars é como se você tivesse uma evolução do 12 pro 15. O Chivas, ele já tem ali um acabamento de barrigo de conhaque, então ele é um pouco diferente do Chivas 12. E aí, ok, você já tem aí um belo repertório aí em blended whisky pra você poder partir pra outros tipos. Aí você também precisa ter aí single mounts. Single mounts, eu diria que você pode ter ali um Glyn Kintin 12 anos, você pode ter um Singleton 12 anos, que inclusive tá na promoção hoje de 135 reais, cara, tá valendo muito a pena. Você pode ter aí depois, você pode ter um Tamina Vuli em Double Cask também, que são whisky mais de entrada, mas que tem as diferenças deles ali pra você experimentando aos poucos e sentindo a evolução desses whisks. Você também, seria interessante você ter o Bourbon, cara. O Bourbon, que é o whisky americano, né? Você poderia ter aí de entrada, você poderia ter um Buffalo Trace, que é ótimo. Tem Wild Turkey, que também é muito bom. Ah, que mais que a gente poderia colocar aí nessa sua listinha, cara? Acho que Maker's Mark. Se você tiver esses três aí, você já vai estar com um belo repertório, cara. Porque eles são whisks, Bourbons whisks de qualidade, e que apesar do preço ser mais acessível, eles têm uma qualidade realmente muito boa. Tanto pra você tomar puro, quanto pra você tomar com drinks. Inclusive, os outros que você comprou também, você também tem essa opção de tomar puro ou com drinks. E se você estiver iniciando, você tem que fazer o teste. Ah, tomei puro, achei muito forte. Pô, então vou colocar um pouquinho d'água. Ah, não, eu preferi colocar pedra de gelo. Pedra de gelo reduz a temperatura. Se você reduz a temperatura, você esconde um pouco dos defeitos do seu whisky, mas ao mesmo tempo você também esconde e mascara um pouco dos aromas e sabores. Mas pra quem tá começando, isso não é muito problema, não. Que é pra você realmente ir se acostumando com a BV mais alta e com o tempo você ir evoluindo pra depois partir pra outros tipos de whisks aí. Também tem outros whisks aí que você pode comprar, por exemplo, whisks brasileiros como, por exemplo, da Lamas ou da Union, que eles têm alguns que têm um preço mais em conta, que você pode dar uma incrementada aí de single mouths e também de blended whisks. Então dá uma olhadinha nesses daí que você vai ter um bar top demais pra você começar, cara. E assim, dentro do seu orçamento, dá pra comprar um de cada? Comprar um de cada. Dá pra comprar dois? Comprar dois. Comprar três? Se você tem três whisks da mesma categoria, aí você pode todos os dias pegar ali três tacinhas, provar os três um do lado do outro, sentindo a diferença de aromas, sabores. Isso daí é uma puta escola, ok? Quebre suas garrafas e slant e vá.